Aracate Zabonga Então, já são dois gols concedidos no set-up. Então, isso mostra o rosto de agressividade que alguns jogadores têm. E isso começa a ser um problema, porque o futebol é um esporte de contato. No futebol, precisamos ser entusiascados. Precisamos ter vontade para tentar ganhar o futebol. E no nosso 1 contra 1, todos os outros jogadores jogam 100% e, infelizmente, alguns dos nossos jogadores jogam 80%, 85%. Então, quando você joga assim e acha que vai ser fácil, você enfrenta problemas. Você sabe, não é fácil para eles, porque eles treinam com nós apenas dois dias, e nós não tivemos tempo para treinar bastante tacticamente. Então, eu só posso ver com a performance individual. Eu estava satisfeito com o campeonato namibiano, que nos dá algo, especialmente a velocidade e a profundidade. Então, esse é um profil interessante. Mas esse cara jogou o último jogo em dezembro, então ele não estava pronto para jogar 90 minutos, então ele jogou apenas 45 minutos. Mas eu acho que ele deveria ser visto novamente, porque ele é um bom jogador. Então, o segundo jogo em dois dias, você sabe, não é fácil. Ele mostrou coisas boas e ele mostrou coisas boas. Mas eu não posso afirmar eles, porque eu sei que não é fácil para jogar um jogo contra um bom time. Então, você acha que o Rawa não é bom para os gols? Sim, mas eu sei que os sete peixes são bons para você. E o Juco e o Rawa não jogaram o jogo no Congo, onde nós tivemos sete peixes contra nós? Então, eu estava gestionando minha equipe. Você sabe isso? Eu já disse isso antes, que eu tenho 22 jogadores. Eu estava gestionando a equipe também, porque nós ainda temos um jogo no domingo, e nós temos esse jogo de Alali. Então, para dar também um pouco o tempo de jogar para cada jogador. É isso que eu fiz a mesma mudança dois dias atrás. A mesma coisa com Okui, Cagere, você sabe, é impossível. É impossível. É impossível jogar três jogos em um jogo em seis dias com os mesmos jogadores. Não é impossível. É forbido pela FIFA. Você não pode. Você não pode jogar dois jogos dentro de 48 horas. Forbido. Mas nós fizemos. E eu tento administrar a equipe para ter todos os meus jogadores. Nós fizemos na Pinduzzi. E Rastognoni. E Jowit. Nós fizemos aqui. E Zamiru. E Jowit também. Esse é o objetivo. Se você trazer alguns jogadores para poder jogar esses jogos, se você deixar eles na mesa, eu não sei se é necessário. Então, depois, eu gestionava a equipe. Mas nós tínhamos a ambição de ir para a final e ganhar. E com esses 22 jogadores, alguns jogadores têm tempo para jogar. Infelizmente, nós não conseguimos. Eu só tenho que congratulá-los. Porque eles nos deram. Mas, desde o início, nós vimos que essa equipe estava apenas pensando, talvez, para ter uma derrota e ir para a penalti. E nós damos eles a chance de ganhar o jogo. Então, agora, se eles enfrentarem o Mbao, eu espero que o Mbao ganha a Copa. E se eles enfrentarem o outro time Kenyan, eu desejo eles o melhor. Aracatez a bombaço. E o!